Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer um sabão líquido potente, tá bom? A gente vai utilizar metade desse sabonete Francis, metade só. Vamos usar uma barra de sabão caseiro e nós vamos utilizar todos esse restinho de sabonete. Eu vou ralar e vou desmanchar e depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Voltei, tá? Eu vou colocar aqui o meu sabão, aqueles restos do sabonete. Tá bom? Coloquei aqui. Agora aqui, pessoal, eu vou acrescentar mais ou menos esse pouquinho aqui só. Só uma colher, dá mais ou menos uma colher de sabão em pó. Tá? Uma colher de sabão em pó. Tá? Eu tô utilizando o sabão em pó de um sabão em pó bom. Uma colher só, tá? Porque a gente sabe que a gente tá fazendo esse sabão em pó pra eliminar a roupa suja. Aí eu vou acrescentar aqui, pessoal, ó, 250 ml de barrilha leve, tá? Barrilha leve, aí você desmancha aqui. Vai desmanchando. Tá? Desmancha. Todo mundo sabe que quando você começa a misturar a barrilha leve, ela misturando, ela engrossa. Tá? A gente tá preparando uma base de um sabão líquido, gente. Um sabão potente, tá? Sabão líquido não. Sabão, é, sabão líquido. Pra roupa suja, tá? Aí depois, você acrescenta mais um litro de água quente. Tá bom? Aí você mexe. E você deixa descansar. Tá? Você vai mexer. Pra misturar o litro de água. E você deixa esfriar até ele formar uma base. Pra depois a gente acrescentar mais água, tá bom? Aí a hora que a base esfriar estiver pronta, eu vou mostrar pra vocês. Eu deixei ele descansar. Eu acrescentei, é, seis litros de água, tá? É, água morna. Eu deixei um balde de água lá fora e acabou esquentando no sol. Então, eu aproveitei, tá? Tem esses pedacinhos assim, ó. Só que depois ele vai acabar desmanchando. Então, eu vou deixar agora, depois que eu coloquei seis litros de água morna, Vou deixar ele descansar pra me mostrar pra vocês como é que a gente... Como é que ele vai ficar depois. Tá bom? Depois eu vou mostrar pra vocês. Olha como é que tá. O meu sabão. Ele já esfriou totalmente. Tá bom? Agora eu vou colocar ele no balde. Pra mim poder acrescentar mais água, tá bom? Balde. Tá? Coloquei nesse balde aqui, pra você ver como é que... Qual é a consistência dele que ele ficou. Tá bom? Vou mostrar pra vocês. Ó. O meu sabão. Tá vendo? Aí eu vou colocar... Mais água. Mexer. É ruim, né, pessoal? Tem que gravar e mexer com a mão, né? Olha. Eu quero ele grosso, pessoal. Não quero ele... Eu vou pegar ali uma caneca pra me mostrar pra vocês. Porque eu não quero ele... É... Eu quero ele bem... É... Bem concentrado. Ó. Tá vendo? Você pode colocar água fria, tá? Eu quero ele assim, dessa forma. Tá bom? Aí se você achar que tem que colocar mais água... Água, você pode pôr, mas só que você coloca água fria. Tá bom? É esse é o meu sabão potente. Pra estar lavando roupa bem suja. Tá bom? Se inscreva no meu canal, compartilha e me ajuda aí. Tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. O meu sabão potente. Eu vou utilizar aqui, gente, 30ml de conservante. Tá? Vou colocar o conservante, porque eu não sei quanto tempo vai durar o meu sabão. Né? E eu vou colocar umas gotinhas de corante. Tá? Pra ele ficar um azulzinho bem bonitinho. Tá? Não vou colocar muito não. Só pra dar uma corzinha nele. Tá? Esse sabão aqui é feito com uma barra do meu sabão caseiro. E com restinho de... De sabonete. Tá? Olha só como é que ele ficou. Se caso você ver que ele engrossou, você pode pôr mais um pouco de água. Mas eu quero ele assim, concentrado. Tá? Eu quero ele desse jeito. Eu não quero ele... Uma que eu também não tenho vasilha pra me colocar. Tá? Aqui você utiliza, você aproveita todos os restinhos de sabonete, gente. Ele é potente porque tem a barrilha leve e eu só utilizei uma colher só de sabão em pó. Tá? Olha só. Como é que ele ficou. Ó. Parece uma maciante, né? Mas não. É sabão que eu fiz, olha. Ó. E você tá vendo a espuma dele, né? Tá aí, pessoal. Esse é o meu sabão. Tá? Utilizei os ingredientes que passei pra vocês. Espero que vocês gostem. Compartilhem e se inscrevam no meu canal. Várias horas, o meu sabão continua nessa consistência, tá, gente? Ele não separa. Olha só. E eu não precisei colocar mais água, ó. Olha. Que maravilha, gente. Tá? Tá aí meu sabão aí. Ficou maravilhoso o sabão caseiro. Parece que foi feito com óleo, né? Mas não foi feito, gente. Não foi. Somente com a barra de sabão caseiro e o resto de sabonete. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso.